Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Alves Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O principal dos símbolos que existem, eu descobri quando era pequeno. Eu não sabia que aquilo era tão importante. Eu contei até no vídeo que nós fizemos. Quando eu era pequeno eu tive uma coleção de tartarugas. cuja chefe mais velha chamava Biju. Todo ano meu pai me dava tartaruga nova. Ele passava cola na tartaruga, cobria de purpurina para um lacinho, dava um nome para a tartaruga e lá vinha ela. E eu, nos fins de semana, eu botava as tartarugas no tanque para elas nadarem. E eu nasci com miopia no olho direito e hipermetropia no olho esquerdo. Então eu via dois mundos diferentes. Tinha uma aparência assim e tinha uma outra aparência. E eu sempre com a dúvida. O mundo é assim ou ele é assim. Mas apesar disso eu continuava vivendo normalmente. E um dia eu botei as tartarugas para nadar no tanque. E comecei a olhá-las com o olho direito e com o olho esquerdo. Com o olho direito e com o olho esquerdo. Eu vi que de fato mudava um pouco a aparência. Mas tinha uma coisa que permanecia constante. A direção para onde elas nadavam. Com este olho ou com este olho. Se ela ia para a direita. Eu estava vendo que ia para a direita. Se ela ia para a esquerda. Ia para a esquerda. Se ela ia para o fundo eu ia para o fundo. Ia para cima eu ia para cima. Opa! Então isso quer dizer. Que em volta de mim existem coisas que podem ter uma aparência muito enganosa. O mundo das aparências é enormemente confuso. Mas tem uma coisa que está rigidamente presente. E que nunca deixa de estar presente. E que são as direções do espaço. Elas estão presente na minha percepção. Como elas estão presentes nos objetos. E na minha relação com eles. Elas abrangem tudo. Tudo que nós percebemos. Em cima. Embaixo. Direita. Esquerda. Para trás. Para frente. São as direções máximas em que o espaço se divide. Não tem jeito de você mudar isso aí. Então isto. Nós podemos chamar. Isto é o símbolo dos símbolos. Qualquer ponto. Do espaço. Ele está preso dentro dessa. Isso é uma espécie de. É uma cruz de três dimensões. Qualquer pontinho. Tem um em cima. Um embaixo. Direita. Esquerda. Para trás. Para frente. Cada um de nós tem isso. Qualquer grãozinho de poeira tem. O sol tem isso. As galáxias tem isso. Tudo tem isso. Ou seja. Todos nós estamos. Presos. Dentro dessa. Cruz de seis pontas. Deu para entender? Essa cruz de seis pontas. Já foi. O emblema do Brasil. Chama-se esfera armilar. Já viram a bandeira do Brasil Império? Era uma esfera armilar. É um símbolo do universo. Daí eles tiraram e botaram essa idiotice do Augusto Conte, Ordem e Progresso. É o lema do filósofo em que morreu louco. Isso é profético. Então, nós podemos entender que as direções do espaço, nós podemos abrangê-las até um certo ponto. Tudo certo, nós não vemos mais. Mas nós sabemos que aquela parte que nós vemos anuncia a parte que nós não vemos. O visível anuncia o invisível. E o invisível pode se tornar visível a qualquer momento. Então, as direções do espaço têm exatamente a mesma estrutura de qualquer círculo de latência. Está entendendo? Ora, os objetos todos que nós conhecemos, claro que nós podemos nos dedicar a estudá-los cientificamente. Mas o estudo científico é muito diferente do estudo filosófico. O estudo científico vai... O que ele vai fazer? Ele vai isolar certos aspectos do objeto e estudar esses aspectos como se fosse a realidade. Ou seja, tem uma coisa que dizer, a ciência jamais estuda um objeto concreto. Ela só estuda aspectos. Aspectos considerados enquanto tais. Sem a sua relação com o resto. Portanto, a ciência é o mundo da abstração. Ela só estuda objetos potenciais. Vamos dizer, objetos mentais. Objetos pensados. Nunca objetos reais. Quando o sujeito começa a falar, não, a ciência estuda os fatos, não é possível. Nunca nenhuma ciência estudou nenhum fato. Porque todo fato é um fato concreto e tem necessariamente o universo inteiro da sua acidentalidade. Nenhuma ciência pode estudar isso. Isso não é acessível ao estudo científico. Então, o que a ciência faz? Isola um pedaço que ela considera o essencial. A verdade é a substância daquilo, as propriedades. E estuda isso aí e pronto, acabou. Se você juntar toda a ciência, você fala, vou juntar aqui todos os pedaços, para ver se eu compor o objeto inteiro. Não dá um objeto inteiro. Está entendendo? Ou seja, a ciência nos dá a precisão sobre certos aspectos abstrativos. Claro que nós precisamos dessa precisão para fazer um monte de coisa. Até para você graduar a velocidade do seu carro, você precisa disso. Para você saber quanto você vai gastar até o fim do mês, você precisa disso. E assim por diante. Mas isso não é conhecimento da realidade, mas conhecimento da operacionalidade. A ciência é um saber fazer. Ela não é um compreender o que está acontecendo. Está entendendo? Então, é claro que para você poder compreender um objeto qualquer, na totalidade dos seus acidentes, você poder ter esse vislumbre correto, do círculo de latência, você pode precisar de muitos dados científicos para completar, mas eles nunca completam um objeto. você sempre vai precisar saber um algo mais. E isso é da natureza da ciência mesmo. É por isso mesmo que a investigação científica nunca termina. Não termina e não pode terminar. Por quê? Existe o raio do círculo de latência. E sempre existem aspectos que a ciência não abordou ainda e sempre vai existir. Está entendendo? Por isso é que é um absurdo você tomar a ciência como se ela fosse a imagem correta e real do universo. Ela nunca é isso. Ela não pode ser isso em hipótese alguma. Ela só tem visão de aspectos abstrativos, separativos, os quais em si mesmos não existem. Está entendendo? Só existe em função de uma abstração mental que você fez. Por isso quando o pessoal louva assim, mas e os avanços da tecnologia? O que a tecnologia tem a ver com ciência? O raciocínio científico é exatamente o contrário do raciocínio tecnológico. Já expliquei e vou repetir. A ciência pega um conjunto de fenômenos e isola-os de tal maneira a poderem encontrar para eles uma explicação comum, um princípio comum. O que faz a tecnologia? A tecnologia pega mil processos causais diferentes, heterogêneos, e os junta para produzir um resultado prático. Por exemplo, aqui tem um computador. Bom, o computador é do código binário, eletricidade, tecnologia do plástico. Portanto, exploração do petróleo, etc., etc., né? Existe um princípio comum a essas três coisas? Um princípio que possa explicar ao mesmo tempo o código binário, a tecnologia do plástico e eletricidade. Claro que não. São coisas heterogêneas. Mas a tecnologia os junta para produzir o quê? Um computador. Isso quer dizer o seguinte, o computador não tem explicação científica. Deve para entender? Cada um dos seus aspectos, separado, pode ter, mas o computador não tem. Isso acontece com todos os objetos do mundo. Tudo o que o ser humano faz é assim. Então, isso quer dizer que a tecnologia é um tipo de raciocínio específico, que consiste em juntar vários processos heterogêneos para produzir o resultado comum. Portanto, claro, o conhecimento científico pode ser um desses elementos heterogêneos que você juntou. Mas ele mesmo não explica nenhum objeto tecnológico. Isso que eu estou falando é suficientemente óbvio. Então, você tem um problema. Por que os filósofos não percebem isso? Porque eles nunca examinam a realidade. Eles só examinam o conceito que se aprende na faculdade de filosofia. Eles nunca precisaram filosofar para a vida real. Só para terminar, só para fazer o curso e passar dentro. Agora, esses problemas todos que eu estou colocando são problemas que eu... Estou falando o problema das tartarugas. Eu comecei a pensar nisso, eu tinha cinco anos de idade, meu Deus do céu. Eu precisava resolver esse problema. Eu via dois mundos diferentes. Então. Se a gente fala estrutura simbólica do mundo. Eu acabei de dar-se a estrutura simbólica do mundo. É a cruz de seis pontas. Isso está onipresente. As coisas grandes e as pequenas estão todas... Estão todas dentro da cruz de seis pontas. E tudo que nós entendemos é assim. Se você pegar... Qualquer situação humana. Se você pegar todas as teorias das ciências humanas. Teorias da história, etc, etc. O que elas fizeram? Em primeiro lugar. Elas têm uma distinção entre os elementos conflitantes. Não é isso? Sempre tem, no mínimo, duas forças em jogo. Pode ter mais, mas no mínimo duas. O que é isso? É horizontal. Direita e esquerda. Elas também têm uma explicação do movimento histórico. Movimento temporal. O que é isso? Para trás. É um movimento para trás e para frente. Avança e recuo. E elas têm, em seguida, uma hierarquia de importância. Os fatores principais ou secundários. O que é isso? É a vertical. Isso é a melhor coisa de você dizer. Todas as teorias sociais e históricas não vão ter essa estrutura. Porque não pode haver outra. Então, isso é para você entender. Como um único símbolo reúne em si uma multidão de conhecimentos heterogêneos que você nunca vai esgotar. Deem entender por que a Suzane Lange chamou o símbolo de matriz de intelecções. Isso quer dizer que a inteligência simbólica é a matriz de todas as formas de inteligência que existem. E a inteligência científica é só uma delas. Então, portanto, a compreensão dos símbolos é o começo de toda a educação. Deem entender? Deem entender? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto